Eu poderia não viver tuas primeiras rugas Nem estar aqui pra adivinhar a tua memória em fuga Mas eu não quero, eu não quero Eu poderia não lidar, eu poderia nem ligar Mas não, 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 eu não quero não Eu poderia imaginar ou até acostumar o meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que eu te cabe assim, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor Minus, não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra longe que te faça outros pães Meu bem, eu cheiro só do teu Minus, não é acaso, é só amor, não existe engano